E aí tropinha, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estar reagindo aqui ao primeiro campeonato de Farlight do BAC, tá? Vamos ver como é que ele se saiu aí, como que saiu o time dele aí, vambora galera, vamos assistir aqui Porque a parada aqui tá insana, moleque, ó rapaziada, ó Tem uns caras buscados no soccer na frente, eu acho, velho Ah não, havia um... não, é um gavião passando, sei lá, um pássaro, ó lá Rapaziada? Passaram passando? Eu não tô conseguindo ver não, galera Como não? Eu pelo menos não consegui ver, se você vira aí, deixa aí nos comentários Ó, já tem uns candango ali, ó, as pegadas, ó Ó, tá ali dentro, viu aí? Ah, morri! É, já largou lá, sim Corre! Tá vendo atrás de tudo aí, atrás de tudo? Esse personagem aí parece muito com aquele do Apex, né? Tá, tô bem, velho Galera, joga o jogo, tá sensacional, cara, tá sensacional esse game Cara, vocês têm que jogar, cara Joga os dois, joga Free Fire e joga Farlight, galera Entendeu? Joga 5 horas de Free Fire e 2 horinhas de Farlight, tá top Aqui, eu tô em Júpiter aqui Mano, eu só tinha visto um cara Tem Júpiter aqui, Bacto Era 2, era 2 Ali, 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 ó Naquela pingada vermelha Oh, esportar Esporte? Dá pra ruxar Ele falou pra direita aqui, então, olha Esporte pode ruxar Aqui, ó Tá caso de cima No meio da aberta 2, 2, 2, 2, 3, 3 Nossa, eu tô com de vida, viu Caraca Essa aranha doida aí, mano Daí O transporte no jogo é incrível, cara O transporte no jogo é incrível mesmo Tem que respeitar Ruxando, ruxando, ruxando Onde vai, né? Eu tô com de vida aí Você aqui, você aqui Tá aí, ó Cura rápido, segura, segura Tá em cima Eu tô no telhado, eu tô no telhado Eu tô no telhado Aqui, dentro Eles estão dentro, eles estão dentro Ele vai estar usando a mesma estratégia, né? Que ele utiliza lá no Free Fire Então, vocês sabem que o cara é mito Ó, já largou o aço ali, ó Caraca Esse poder ali é sinistro, né, galera? Ó isso Caraca, mano Não tô enxergando em cima Tô certo, tô certo, tô certo Tá em cima, tá em cima Aí já tá voltando Tá comigo, comigo, comigo Ih, largou o aço, hein? Cadê o bloco? Tô contigo Tá caindo, tiro, tiro, tiro E dois Já era, já era Juntou os dois ali, mano Detonaram Boa, mandou bem, mandou bem Tu vê, né, cara? O cara que tem experiência Nesse tipo de jogo aqui, cara Beto Royale O cara mito em qualquer um, mano É só pegar a prática Que o cara arrebenta Tá vendo, tá vendo? Ele, 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 ele Ele, ele, ele Já marcou lá em cima, lá, ó Porra, maluco, tem a voz parecida com a do Bach, mano Olha lá, olha lá, olha lá Tá com aquela aranha zona lá, hein Aqui no morro, ó Perdeu o vídeo de dano 24 de dano Tá, tá, tá O cara subindo No morro aqui, na minha direita Tá aqui, na minha direita Grudou no morro que tá solo Grudou no morro que tá solo Grudou vocês dois nele Caraca, o aranhão pulando Estourei, estourei, estourei Bebinho, tô legal, malandro Vamos ver Tá doido, maluco Conseguiu ainda Saiu no telhado aqui Pena esse cara aqui, ô Grim, ou não? Tô indo, tô indo Você se joga no trás, é o outro Não, não, joga junto, joga junto Joga junto, joga junto Tá um de vida ali Voltar, hein, voltar Voltar, voltar, voltar Utei, utei, utei Cara na aberta, cara na aberta Muito minhado, o cara da Aberta Boto do pézinho com nós Tem cara que... Espota aí, espota aí, espota aí Espota aí a última Bora, bora, bora Aproveita, aproveita, aproveita Bora, 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 bora Cara, o jogo é frenético, mano. Caralho, o cara tirou muito dano dele, rapaz. Largou o arca, que bonito, hein. Arredentou ele, bonito, hein. Eu vou cair nele, eu vou cair nele também. Vai salvar o camarada ali. Aí ele rila pra depois salvar, não dá pra fazer tudo junto, não? Me curando. É. Safe, safe, segura, segura, segura. Caiu o cara em cima da casa. Eles não conseguem cair telhado, o telhado é bugado. Dona C, que largou. Caraca, largou o arca, mano. Que isso? Ih, o cara pegou ele por trás ali, ele nem viu. Meu Deus, gente, vai ter. É o mesmo cara da outra, velho. Os caras aí... Não dá pra trás, não dá pra trás. Consegue não dá pra trás, velho? Não dá, não dá, não consigo. Batei mais um. Tô avançando, eu vou ganhar posição. Entrou, entrou mais um. É o brazo, é o brazo, é o brazo. Batei mais um. Cara, o jogo é incrível, né, cara? Você consegue ressuscitar, cara, é... Se o companheiro não te levantar, você consegue ressuscitar, mano. É incrível, incrível. Você tem uma segunda chance no jogo, cara. De repente pega um desprevenido. É, eu não tô conseguindo cair, velho. E viu, deu uma bugada, hein? Eu acho que o único que sobrou é a frente da pedra. Tava de alpe. Parece que eles mataram todo mundo, sobrou uma pessoa só, hein? É, eu acho que é ela, eu acho que é ela. Olha lá, olha lá. Solo, solo, solo. Estourei, estourei. Ele tá querendo salvar aqui. Querendo salvar aqui. A salvar ele não vai salvar mais, não. Na vida, na vida. Matei, matei, matei. Deitou lá. Boa. Ó. Quero pegar meu loot, cara. É, é. Abate duplo. Quero meu loot. Metei a mão no meu loot. Quero ir mais um comigo. Olha o alto. Estourei. Bebei. Boa. Ah, moleque. O jogo é frenético demais, mano. Tá louco, parceiro. Cara, se eles meterem no personagem, aquela deslizadinha. Imagina, deslizadinha com esse dashzinho aí de voar. Caraca, gente, péssimo. Péssimo, vai ser o jogo mais de adrenalina que vai ter. Vai do outro lado, assim. Mano, por mim, nós vem jogando. Nós vem jogando esquerda. Vamos jogando, vamos jogando. Vai sem carro mesmo? Vem sem carro mesmo. Tô achando que a gente vai se empenhar. Se for sem carro, vamos tomar do aberto. Aí no perfeito, deixa nós ganhando posição com os bonecos. Você vai deixar o carro de cover, qualquer coisa. É bom. Será que eu não vi nada ali também? Nada. Vou dar um olhar esquerdo, né, pra ver se tem... Tu pode ver, cara, que os combates é frenético. É coisa de doido, mano. Imagina esse jogo aí com um ano. Como que vão estar essa galera aí? Rapaz, tá louco. Imagina, os campeonatos. Rapaziada. Pode ser um escondido. O campeonato vai ser como? Incrível. Sucesso mesmo. Tô passando aqui pra olhar. Tem drop lá, velho. Tem drop lá. Será que... É que chamaram? Vale a pena, vale a pena, não. Vale a pena pegar, vale a pena pegar. Vale a pena pegar. Tem uma bolha de dourada aqui, eu vou pegar. Eu não vi nada ali, mano. De... 8x. Tem esse saltozinho ali, né, que você usa. E se você ainda der aqueles dashzinhos, vai mais distante ainda, cara. Entendeu? E tá sensacional, cara. Eu curti demais o jogo. O jogo tá incrível, cara. Incrível. Baixa, joga. Tem na Steam pra PC. E tem pra mobile, tá, galera? Tanto Android quanto iOS. E esse jogo é idêntico, tá, do PC com o do mobile, tá? Só que PC contra PC e mobile contra mobile, beleza? Não acredito no que a galera tá falando aí, não, que PC e mobile jogam um contra o outro. Chegaram no final aí. Será que eles vão ganhar esse torneizinho aí? Mas deve tá lá pra frente. Se não me engano, são duas quedas, hein, galera. Como... Tô vendo ninguém aqui. Tenta pegar o raio dessa casa aqui, velho. Tão lá do outro lado, viu? Que eles pingaram lá. Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali mesmo. Dois. Já vi dois. Já tá saindo o gás. É alpe, hein, mano. É alpe. Não dá cara assim de bobeira. Fechou pra nós. Tá pra voltar. Caraca, muito incrível, cara. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu vou voltar já. Vou voltar também, vou voltar. Vou voltar também. Opa. Tem uma, tem uma Phantom, ó. Tem uma Phantom e um... Não, mano, eu acho que tá o Tado esses caras, viu? Porque... Peguei essa. Vamos pegar a posição que eu nasci aqui, mano. Mano, eu acho que esse cara tá pegando a posição Tado, de Phantom. Com a certeza. Mas aqui... Não, mas a Phantom não chega pra cá, não. Ela não chega até aqui, não. Olha lá, avança no meio, avança no meio. Ó. 90, 90, 90. Caraca, mano. Joga muito. Era a Phantom na pedra dele, na principal. Tô na posição ruim aqui. Dá pra você pegar o telhado da casa aqui, Bucky. O telhado da casa aqui atrás tem cover ainda pra tu. Não dá mole, então tira em mim aqui, já me viram. Tá aqui já, marquei. Ping vermelho, vou tirar o ping. Tirei o ping. Tem escadinha, né? Tem uma escadinha. A casa é um labirinto, né? Achei, achei, achei. Tá na casa amarela os caras. Olha lá, ó. Conseguiu ir pro terraço ali, pra varanda. Tá vindo de carro. Um tá vindo de carro, um tá acelerando de carro. 90. 90. 90 de novo. Caraca. Tem um de carro comigo. Já tá colado aqui, um. Atrás da árvore do Alpen. Colado aqui, colado aqui, já. Spot, spot, spot aqui, spot aqui. Aonde, onde? Pinga. Tá, eu espotei. Aqui, já tá aqui, já tá aqui. Oxi, que isso, mano? Tem cara aqui já, velho. Já era. Fiquei solo, eu não vi. Ficou sozinha ali embaixo, ali. Fiquei, eu não vi, pô. Pra mim, você estava comigo lá. Cara, ele é bom de um ar, mano. Também. Nossa, um tiro. Um de vida, quer dizer, o cara ali. Ih, já era. Tem comigo esquerda. Tá procurando agora. Tu que eu tô? Foi a deles, eu tô morto. Aí, ó. Ah, tá de água. Viva, viva, viva. Nossa, eu não vi que vocês voltaram. Eu fiquei sozinho lá, moscando. Ficou só o Bach vivo, não foi? Pra mim, tá todo mundo ali atrás dele. Olha ali. Vai dar ruim, vai dar ruim. Sozinho, malandro? Não tem como. Caraca, os caras são sinistros, malandro. É, rapaziada. Proto like, valeu? Não falei ainda do cara que veio de carro na direita. Pô, fica esse tempo todo parado pra morrer assim. Os caras são de cara.